E aí, mano, beleza? Como é que cê tá? Cê tá bem? Aí sim, veio visitar meu setup? Ó, mano, eu vou falar, tá meio bagunçado, mas eu vou trazer você pra conhecer. Não garanto que é nada especial, ó, às vezes a pessoa imagina que isso daqui é um bagulho nossa, meu Deus, que setup monstro. Mas, mano, eu vou apresentar pra você o que eu uso pra fazer as edições e gravar e acontecer essa magia que você vê aí no canal. Você quer conhecer? Então bora, vem comigo. Bom, mano, primeiro de tudo, cê já se depara com a minha cadeira. Quando a gente entra aqui, eu tenho uma cadeira da DX Racer, velho. Ela é o modelo do Capitão América, tá ligado? Eu preferi essa cadeira aqui, tinha umas outras lá que... muito top, mas eu preferi essa cadeira porque, sei lá, ela chamou muito minha atenção devido às cores que ela tem, tá ligado? Isso, mano, ela é muito linda, cara. Então, eu acho que esses detalhes vermelho, esse azul, porque na verdade esse setup era pra ser azul e, sei lá, ou azul e vermelho ou vermelho, eu não sei. Então, enfim, eu decidi essa cadeira por esse motivo, cara, porque eu acho ela muito top. Ela tem a almofadinha que vai aqui também, que tem a almofada do encosto de cabeça e tem a do encosto de coluna. Mas eu não uso a de coluna, eu deixo a de cabeça ali pra gente usar, porque, lógico, encosta o pescoço, já era. Logo atrás da minha cadeira, aí eu já tenho o meu teclado, cara. O meu teclado é um teclado da Red Dragon, tá ligado? Eu gosto muito desse teclado, porque ele é um teclado mecânico, né? É um teclado mecânico, eu adoro esse barulhinho de teclado, é muito massa. Então, eu decidi comprar esse teclado mecânico da Red Dragon. Logo do lado do meu teclado, eu tenho também o meu mouse, velho. Esse mouse aqui é muito top, tá ligado? Ele é RGB da Red Dragon também. Ele muda as funções de cores aqui, conforme você vai clicando. Tá vendo? Ele tem um botão aqui embaixo também, que ele muda o esqueminha, ó. Olha que show. Tá vendo? Ele muda de cor, é muito show de bola. Então, cara, fora isso também, eu curto muito a Red Dragon, que nem você pode ver o teclado. E aí eu decidi fazer a compra desse mouse também, porque eu imaginei que esse mouse vai ficar muito top no setup. Embaixo deles, é claro, não podia faltar, né, velho. Eu tenho um mousepad aqui, esse mousepad, eu acho que ele, se eu não me engano, é 30 por 120, eu acho. 30 por 90? Não, 120, se eu não me engano. Dragon também, mano. O Dragon domina aqui esse setup. Não tô recebendo nada, mas, cara, eu curto muito. Velho, ele é um tapete meio simples, tá ligado? Ele é meio emborrachado aqui embaixo e tal. Evita de ficar escorregando na mesa. E por isso que eu tenho esse mousepad gigantesco. Mas aqui acima do meu mousepad, eu tenho o meu controle de Playstation. Mas... Cadê o Playstation? Sim, mas o meu Playstation não fica em cima da mesa, e sim embaixo da mesa. Eu não sei se você vai conseguir ver direito, mas o meu Playstation está aqui, meu querido. Está entre essas duas abinhas. Agora, por que que ele tá aí, isso pode ser feito em um próximo vídeo, e eu explico melhor. Bom, mano, aqui tá o meu controle, e aqui... O que que é isso, Fernando? Stream Deck? Pra quem não sabe, o Stream Deck é um aparelhinho que você... Pra quem fazia... Eu fazia lives, tá ligado? Pra quem não conhece, eu fazia lives, e esse aparelhinho serve pra isso. Você... É... É... Usa esses atalhos... Ele é como se fosse atalho, que você clica no botão aqui, você vai selecionar alguma coisa. Não sei, vamos supor, eu quero que na minha live, Aparece a imagem da tela do meu computador, aparece a imagem do meu Playstation... Então, eu consigo mudar as cenas por aqui. Ele tá desligado, porque eu desinstalei o OBS aqui, porque eu tô usando mais o computador pra edição, e não pra live. Então, é isso, mano. Aqui vai o meu Stream Deck. Bom, mano, passando do Stream Deck pra cima. Aqui, eu tenho sim. Eu tenho um microfone. É... Esse microfone, ele é muito massa, tá ligado? Ele é da Sanson, ele é da Sanson, alguma coisa assim. É um OS... É... C1U. Isso, isso mesmo. C1U. Esse microfone aqui, eu já desmontei ele algumas vezes pra fazer limpeza e tal, eu não manjo muito. Então, eu desmontei ele pra fazer algumas limpezas, acabei passando fita isolante. Ele tava já começando a ficar meio sujo, pegando de mão suja. Então, eu passei a fita isolante pra escurecer, mas eu deixei esse detalhezinho aqui pra me indicar se o microfone tá ligado ou não, né, mano? Isso é muito importante. A gente precisa saber se as paradas estão ligadas ou não, né? Então, é isso, mano. Então, saindo do meu microfone, agora vamos passar aqui pros monitores. Eu tenho um, dois, três monitores, tá? O meu monitor primeiro aqui, ele é da Asus, tá? Ele não é 144, ele é um monitor de 75 Hz. O outro aqui do lado também é outro monitor igual, da Asus, de 75 Hz. E eu tenho um monitor da OAC, também de 75 Hz. Eu não tenho nenhum, porque eu não jogo no computador. Na verdade, eu usava o meu Play, eu jogava o meu Play nesse monitor. Nesse daqui, eu usava pra fazer as configurações da live. E nesse monitor, eu olhava os comentários. Então, é isso, mano. Um, dois, três monitores pra esse tipo de necessidade. Bom, mano, do lado do meu monitor da OAC, eu tenho o meu headset. O meu headset, eu uso um HyperX Revolve S. Ele é muito, mano, ele é muito bom, tá ligado? Bom, ele é muito bom, porque ele é um 7.1. Eu usava pra Playstation, pelo menos. Pra jogar esse headset aqui, eu não tinha o que reclamar. Ele tem essa paradinha aqui, que é um controlador, tá ligado? É um controlador, onde eu consigo ativar a voz, ativar o dobe digital dele, o 7, sei lá, o 7.1. Aqui tem uns controles de volume. E aqui, eu tenho um controlezinho de, tipo, subs, essas coisas. Que aí, ele fica um pouco melhor pra mim poder ouvir as pessoas, né? Claro. Bom, mano, e aqui tá a minha princesinha. Essa minha CPU, tá ligado? Minha CPU, ela não é tão básica, ela é legal, tá ligado até. Ela é uma CPU, vai vendo. Ela é uma CPU RGB, ou seja, eu escolho o vermelho. Ela fica vermelha, cara. Eu escolho o azul, ela fica azul. Eu escolho o amarelo. Ah, aqui ela pisca, pode crer. E ela tem um, essa daqui, tem várias funções, tem um controle de, 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 como é que fala? Controle de, aqui, ó. Aí, ó. Viu? Você viu? Que louco, que top. Que ela fica passando várias cores. Aqui ela vai passando, deixa eu ver, na moral, azul. Mas eu prefiro o branco, tá ligado? Eu curto muito o branco. O branco fica muito show de bola. Tá vendo? Bom, mano. Essa CPU, ela é bem, tá ligado? Bem da hora, porque dentro dessa máquina, aqui dentro dessa belezinha, ela tem um i7-3770. Eu tenho uma placa de vídeo da GeForce. Ela é uma 1050 Ti, 4 GB. Eu tenho 12 GB de RAM. Eu tenho um water cooler da Corsair. Não sei se você vai conseguir ver ali, ó. Da Corsair, ele é um tipo líquido, tá ligado? Eu tenho também a placa de vídeo da Elgato. Eu tenho uma placa de vídeo da Avermedia, que eu usava tanto pra captura, porque eu capturo o videogame e tal, que eu tava falando. Eu tenho um SSD de 500 GB nessa máquina. Eu tenho uma fonte, ela é uma fonte especial, né? Eu acho que é uma fonte... Bom, eu sei que ela é de 500 RMS, 80 Plus, alguma coisa assim. É da GameMax. Se eu não me engano, GameMax. Eu gostei muito, porque ela mantém super, tá ligado? Essa CPU cheia de luzes e tal, né, mano? Ela tem aqui atrás também, tá ligado? Tem o cooler ali atrás. E ela mantém muito bem. E, na verdade, esse gabinete é de quem? Red Dragon, garoto. Tá ligado? Eu gosto muito da Red Dragon. Então, não tem por que eu não usar, mano. É muito bonito isso aqui. Lembrando, isso não é um acrílico. Isso é um vidro. Mano, isso é um vidro, cara. Isso é um vidro. Ou seja, ela é uma qualidade muito, muito boa. Ela tem duas entradas de USB 3.0. Tem mais as traseiras ali, que já envolvem da minha placa. Que minha placa é uma placa game da MSI também. Eu não sei agora o modelo, mas ela é. Bom, em cima da minha CPU, eu tenho uma princesa que tá aqui na minha mão. Que é o que eu tô usando. Que é uma SL2 da Canon. Essa câmera é muito top, mano. Eu gostei muito. Ela é um pouco cara, mas valeu a pena. Em cima dela tá a caixa do meu mouse. Né? Da cobra da Dragon. E tenho também a minha placa de captura. Que tá já dentro da CPU. Então, é isso. Bom, mano. No geral, meu setup é isso. Isso que você tá vendo é meu setup. Pode ser que as pessoas... Ah, tá. Esqueci de falar, cara. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é uma espuma acústica. Tá? Ela é um modelo diferente. Ela não é aquela espuma de casca de ovo. Ela é uma espuma, tá ligado? Ela é lisa. Então, ela ficou bonita e encaixada dessa forma. Tá vendo? De pé, deitado. De pé, deitado. E assim por diante. Mas, infelizmente, aqui eu vou tirar porque eu já falei um vídeo. Não sei se você viu. Se você não viu, eu vou deixar um card. Esse vídeo eu mostro... Pra onde que meu setup vai. Então, é só clicar no cardzinho. Que fica aqui em cima. E aí você vai ser direcionado pra outro vídeo. Mas espera. Ainda não vai embora. Ali em cima eu coloquei aquela lâmpada. Ela é de 30 watts, né? Ela é uma lâmpada de LED. Por quê? Pra iluminar justamente aqui. Como eu tava fazendo live nesse setup. Então, eu usava aquela lâmpada ali. Pra iluminar. Ah, pera, pera. Esqueci. Tá aqui também. Eu uso essa câmera. Eu tô usando essa câmera. É uma Logitech. Ela ainda tá no plastiquinho. É uma Bril 4K. Essa lâmpada. Mano, essa aqui é a melhor webcam que tem, cara. Ela é muito, muito boa. Eu gostei demais. Então, é isso, mano. Não muito longe tem... Eu também tô... Tá vendo essa lente aqui? Essa lente é uma lente diferente, cara. Por quê? Essa é uma que vem no kit. E você tá vendo que essa lente aqui que eu tô usando. Ela não... Ela não é original. Essa é original. Porém, eu optei em trocar. Eu vou te mostrar o motivo. O motivo de eu ter trocado essa lente por essa daqui que você tá vendo. Não é qualidade. Qualidade eu não notei a diferença. Mas a diferença é isso. Tá vendo essa imagem dessa forma aqui? A imagem dessa forma é a principal dessa lente. Ela fora isso daqui, ela alonga mais ainda. Ela tem um zoom. Então, eu usei essa lente exclusiva que eu troquei. Por quê? Agora eu vou te mostrar. Eu não vou mexer a câmera. Mas eu vou fazer um esquema aqui, ó. Tá vendo essa parada aqui, ó? Tá vendo como abriu muito mais? Cara, eu precisava era disso pra fazer o vlog. Então, por isso que eu troquei essa lente. Não que ela seja ruim. Essa lente aqui é uma lente 18-55. Uma Canon original, né? Que veio no kit da câmera. Mas eu optei em trocar porque não era o que eu queria, cara. Ela não tava suprindo minha necessidade pra trazer os vlogs mais legais pra você. Então, eu acabei optando em trocar, né? Mas é isso, mano. Bom, a parada é o seguinte. Agora vamos lá. Você gostou desse tipo de conteúdo? Se você gostou desse tipo de conteúdo, mano, clica no like. Compartilha com algum amigo seu. Fala pra ele vir conhecer o canal. Eu tô tentando chegar a mil inscritos até o mês 6. Falta muito pouco, mano. E eu sei que a gente consegue chegar lá. Então, sabe o que você faz? Compartilha com um amigo seu. Lá na sua escola, na sua casa. Não sei. Fala pro seu amigo vir aqui conhecer o canal. Fala, mano, vai lá. Puto, o cara é gente boa. O cara faz uns vídeos legais. Não sei. Você também... Eu preciso saber da sua opinião. O vídeo tá legal? Se tiver legal, deixa aí no comentário. Beleza, mano? Então, esse é meu setup. Eu espero que você tenha gostado. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, meu querido. Tamo junto. Um abraço. Um beijo. Falou. Fica com Deus. Até a próxima, meu bro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.